Olha, se você tá pensando em comprar um tapete, você tem que aproveitar a liquidação de primavera da Saberan Tapetes Orientais. Porque uma vez por ano, o que eles fazem? Pega um tour de dentro da loja, põe aqui pra fora, arma essa tenda, tá legal? Estoca a loja lá dentro, a loja fica cheinha lá também, e desconto de até 50%, Lu? Exatamente, 50% de todos os tapetes. Olha, todos os tipos. Vamos começar aqui, seu Marcelo. O que tem aqui? Esse aqui são os dures. Os dures, aí você tem ali... Belushi Royal, Kilim, Sumac, Kilim Sumac, Gabê... Olha, todos os tipos mesmo. Todos os tipos mesmo. Vamos começar com esse exemplo aqui, Lu. Esse aqui é um Kilim... Kilim Gabê. Kilim Gabê. Isso. Quanto você vai fazer um metro quadrado aqui? R$160,00 um metro quadrado. R$160,00 um metro quadrado? Só. Legal. E a gente vai passar pro Saldão, porque além disso aqui tudo, ainda tem um Saldão. Você vem por aqui, porque realmente a frente da loja é muito grande, e essa tenda aqui, essa feira persa, tá super legal. Vou começar mostrando pra você, opção de preço de Kilim Afegã. São várias medidas, certo, Lu? Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Quanto um metro quadrado aqui? R$45,00 um metro quadrado. R$45,00 um metro quadrado. Quer mais opção? Vamos mostrar aqui, Marcelo. Esse aqui também é 45 metros quadrados? Esse também. Então, pera aí, dá a atenção, eu vou passar na sua frente, com licença. Abre aí, Marcelo. Vamos mostrar pro pessoal de casa, um aberto, tá? São várias medidas. Traz pra cá, traz pra cá. Olha que bonito esse aqui todo aberto, ó. Legal, né? Então, olha, vem aproveitar, tá? Tem mais. Esse aqui também é um Kilim, certo, Marcelo? Isso. Só que esse aqui é um Kilim? Kilim Ardebil. Ardebil. Vamos abrir pra você ver, ó. Que bonito, ó. Legal do saudão, é isso. Você vem, coloca a mão, pede pro pessoal abrir, vê se fica bonito, se combina com a sua casa. Olha, que bonito. Se você quiser, você leva. Se não, escolhe outro. Porque, olha, vou te mostrar aqui alguns exemplos, dá uma olhadinha. Aqui, ó. Você tem que tipo de aquilo? Tem Jaipur, Tirás, Karachi. Karachi. Qualquer tapete a partir de R$80,00 um metro quadrado. A partir de quanto? R$80,00 um metro quadrado. Legal, ó. De segunda às sextas, às 10h, às 20h. No sábado das 10h às 18h, no domingo do meio-dia, até às 6h da tarde. Endereço aqui, Lu. Rua Doc Lobo, 11h75. Serqueira César, o telefone é? 280-1777. Marcelo, convida todo mundo pra passar aqui agora. Por favor, venham conferir, os preços estão excelentes. Falou até, por favor. Vem conferir que você vai gostar. Vem.